Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Eu sou Fagundes, hoje são 20 de junho de 2022. Vocês vão encontrar aí no finalzinho do vídeo, na verdade, né? Fica até o finalzinho do vídeo que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Olha a matéria, gente. Em primeiro discurso, Petro fala em soltar presos na Colômbia. Lembrando que Petro é o cara que ganhou as eleições, é de esquerda. Ciro comemorou, Ciro Gomes comemorou a vitória dele. Lula comemorou a vitória dele e em primeiro discurso, promessa de soltar criminosos presos. Bom, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa aí o seu like na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente. Obrigado pelo carinho, seja você também um patrocinador. As nossas lives todos os sábados às 21 horas e aqui é o seu comentário quem faz a live. Vencedor das eleições presidenciais na Colômbia no último domingo 19, Gustavo Petro se dirigiu à população para falar sobre os planos para o país nos próximos anos. Uma das intenções iniciais do candidato de esquerda é soltar presos, tirando da cadeia principalmente os jovens. O futuro presidente colombiano se dirigiu diretamente ao procurador-geral do país para adiantar o pedido de soltar presos, sem entrar em detalhes sobre critérios. O discurso foi saudado por seus simpatizantes com gritos de liberdade, liberdade. Olha só, gente. Soltar presos. Quantas pessoas estão na prisão hoje, neste momento? Quantos jovens acorrentados, algemados, tratados como bandidos simplesmente por terem esperança, simplesmente porque tinham amor? Declarou Gustavo Petro em menção a presos políticos. Peço ao procurador-geral da nação que liberte o nosso povo. Libertem os jovens. Se tem mais alguma coisa aqui... Deixa eu ver... Aqui está em espanhol, gente. Aqui um Twitter, né? Em respostas da Nassana TV. Como exemplo do câmbio que está por iniciar em Colômbia. Vou tentar traduzir aqui, né? Como exemplo de troca, de câmbio, de troca, de mudança. Como seria mudança. Como exemplo de mudança que está por iniciar na Colômbia, Gustavo Petro solicitou ao fiscal general que ele... General não, geral, no caso, o procurador-geral. Fiscal general é procurador-geral. Que ele bere os jovens presos políticos. Petro disse que a partir de 7 de agosto, Colômbia virá um governo de esperança. Eu acho que é isso, gente. No espanhol aqui, não sei... Um governo de esperança e de amor. Deixa eu ver... Está aqui, né, gente? Aqui tem um... Enfim, está aqui a matéria, né? Não sei se eu traduzi direito aqui. Na Colômbia, estima-se mais de 1.200 pessoas detidas por se manifestarem durante os protestos que exigiam o fim da reforma tributária do atual presidente Ivan Duque. No discurso de domingo, Petro ainda prometeu que vai fazer um governo de esperança com a missão de pacificar a Colômbia. O presidente eleito disse que suas três prioridades no cargo vão ser, nesta ordem, a paz, a justiça social e a justiça ambiental. Vitória do ex-guerrilheiro. Olha quem era ele, guerrilheiro, tá? Vamos lá. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito novo presidente da Colômbia no último domingo. É a primeira vez na história que um candidato de esquerda vence a principal disputa eleitoral do país. Petro teve pouco mais de 50% dos votos escolhidos por cerca de 11,3 milhões de colombianos. Rodolfo Hernandes, seu concorrente, contou com aproximadamente 10,5 milhões de eleitores. Petro é ex-guerrilheiro do grupo Movimento 19 de Abril, M19, facção conhecida por atos violentos. Principalmente na década de 80, depois de abandonar a luta armada, o futuro presidente colombiano foi duas vezes senador e uma vez prefeito da capital, Bogotá. O candidato vencedor foi preso em 1985 por posse ilegal de armas. Petro diz ter sido torturado pelo exército e depois cumpriu pena de 18 meses. Na cadeia, não participou de um dos ataques mais marcantes da história do M19. Nos dias 6 e 7 de novembro de 1985, a facção invadiu o palácio da... Cadê? Ó, volta... Da justiça e fez mais de 300 pessoas reféns. A tomada durou 28 horas e deixou mais de 100 mortos. Olha da onde o cara fazia parte, viu? Entre eles, o presidente da Suprema Corte, Alfonso Reixachante. Acho que é isso o nome dele. Tá aqui a matéria, né, gente? Então você vê, é um ex-guerrilheiro, né? Igual no Brasil, uma ex-guerrilheira. Não parece ser um... Não parece que a gente tá vendo um déjà vu na Colômbia? Quem era a nossa Dilma? Do que que ela participava? Ah, bichinha, é uma coitadinha agora porque eu fui torturada, porque me colocaram com uma cobra lá no meio. Ai, meu Deus, que eu sou mais... Mas quem foi ela? Responsável para a morte de algumas pessoas, inclusive de um rapaz lá dentro de um... Como é que chama? Dentro de um quartel, né? Mas enfim, deixa pra lá. O negócio aqui é outro, né? Enfim, então veja o histórico do cara que é apoiado pelo PT. Lula e Ciro Gomes apoiaram a vitória de Augusto Petros lá na Colômbia. E a narrativa é essa, né? A narrativa é essa. Paz, amor, reforma social, blá, blá. Aquela coisa que a gente conhece muito bem. Bom, gente, é triste, né? A gente vê a esquerda ali no povo... Cara, observa bem a história do povo colombiano. Os caras estão sempre envolvidos e presos com o narcotráfico. Os caras estão sempre envolvidos e presos a guerrilheiros. O povo sofre com o narcotráfico. O povo sofre com as guerrilhas. Por quê? Porque é um país dominado pela esquerda. Querem trazer isso aqui para o Brasil. Veja, é Bolsonaro que defende milicianos, mas foi Lula e Ciro quem aplaudiu um ex-guerrilheiro assumindo a presidência do país. M-19. Você quer saber quem é o M-19? Dá uma pesquisadinha aí que você acha que vocês vão entender mais ou menos o que esse grupo... O quão bonzinho era esse grupo. Quão maravilhoso era esse grupo. E agora eles querem soltar os meninos que protestaram. Agora, o interessante é que o protesto desse povo, gente, é armado. Não um protesto pacífico que vai às ruas, queremos isso. Não, não. É armado. Na base do... Esse é o protesto colombiano. E é esse... Enfim, deixa pra lá. Bom, gente. Botão valeu demais aqui embaixo. Clica, escolhe um valor, colabora com o canal. E o seu comentário fica em destaque. Vamos aos bastidores aqui, ver o que o pessoal está comentando. Deixa eu ver... Raimundo Nonato. Grande Raimundo. Será que ele ficou com medo da CPI? Não, Raimundo. Que é como eu falei pra você. É como eu falei no vídeo, né? Na verdade, essa renúncia dele é uma resposta já ao ministro da... Ao ministro da Minas e Energia. Não sei se você lembra, na semana passada, eu trouxe um vídeo em que o ministro de Minas e Energia estava tentando fazer uma reunião com o Conselho da Petrobras pra fazer a troca do presidente da Petrobras. E os caras não estavam fazendo essa... Estavam boicotando essa reunião. Por quê? Como eu falei pra vocês, a ideia era continuar jogando a culpa em cima do presidente da Petrobras. Enquanto o Conselho não fizesse essa reunião pra que pudesse fazer a troca de forma mais tranquila, o povo ia continuar jogando a culpa pra cima do presidente da Petrobras. Quem foi que apresentou, quem foi que mudou, aumentou, aprovou os preços, o aumento de preços dos combustíveis? Foi o Conselho da Petrobras. Segunda coisa, o problema da Petrobras não tá acontecendo, não tá há dois meses. Quanto tempo faz que nós temos esse novo presidente? Esse presidente entrou agora, poucos dias atrás. O problema da Petrobras, ó, vem de muito tempo já. Já vem de muito tempo. Bolsonaro vem brigando com essa questão dos combustíveis desde 2020. Desde 2020, ali, meado do ano, pra fracar, é que Bolsonaro vem brigando com essa questão do ICMS, com essa questão dos governadores, dos aumentos do preço da Petrobras. Então, quer dizer, a CPI não muda nada. ele presidente ou não presidente da Petrobras não muda nada. Se ele tiver que ser investigado pela CPI, ele vai ser. Era muito mais vantajoso ele ser investigado como presidente da Petrobras, porque ele tem prerrogativas, do que ele sem ser presidente, porque ele se torna um civil. E aí a investigação cai com mais peso ainda sobre ele, porque ele não vai ter certas regalias. Então, não é isso, tá? Então, é como se ele estivesse respondendo. É tipo assim, ó, não querem fazer a reunião pra gente fazer a troca? Então, eu me demito. Entendeu? É bom lembrar dessa matéria que eu trouxe. O próprio ministro de Minas e Energia, né, eu até trouxe a matéria falando que o conselho tava tentando boicotar o ministro da Minas e Energia. Vamos lá. Urgente, presidente da Petrobras anuncia a renúncia do cargo, né? O que tem que... A CPI tem que focar é no conselho e na diretoria, porque é eles que estão sacaneando o negócio. Raimundo Nonato, mas porque só agora esse vagabundo pede demissão, depois que fez a merda com todos nós brasileiros. Gente, ó, é uma coisa que eu falo pra vocês, gente. Nunca... Um dos grandes erros do brasileiro é não observar as coisas como funciona. Como Raimundo. Eu não tô criticando você não, Raimundo. Até porque é o que a esquerda quer que a gente veja. Você criticou. Por que que esse vagabundo... Esse cara entrou quando, Raimundo? Esse cara entrou há poucos dias. Ele entrou pra quê? Pra resolver o problema. Assim como o antecessor dele entrou pra resolver o problema. Assim como o Luna e Silva entrou pra resolver o problema. Luna e Silva foram um dos caras que deram... Fizeram a maior limpeza lá na Itaipu. Por que que na Itaipu ele conseguiu? E por que que na Petrobras? Petrobras não conseguiu. Chama-se Conselho e Diretoria. É isso que é... Por que que... Por que que o Conselho ficou boicotando o ministro de Minas e Energia pra poder fazer a troca do presidente? Pra todo mundo continuar culpando o presidente. Como eu expliquei pra vocês, a Petrobras existe... É como se fosse o presidente da República. Tem o presidente da República e tem o Congresso. Tem o presidente da Petrobras e tem o Conselho e a Diretoria. O presidente da Petrobras precisa do aval dessa turminha aqui pra poder fazer alguma coisa. Então, eu não chamo o cara de vagabundo, porque ele entrou lá dias atrás com a intenção de justamente resolver o problema que é esse problema que a gente tá vendo agora. Só que ele não resolveu. Por que que ele não resolveu? Porque o Conselho e a Diretoria não estão deixando o presidente resolver. Então, é o que eu falo. Gente, vamos prestar atenção no que tá acontecendo e não naquilo que tão querendo fazer a gente ver. A gente vai xingar o cara? O cara foi indicado pelo presidente. É o terceiro, é o quarto cara indicado pelo presidente. E não se resolve o problema. Então, se eu olho três ou quatro caras entram e não resolvem o problema, três presidentes, quatro presidentes assumem a Petrobras e não resolve o problema, então, a minha pergunta é o problema está na presidência ou em outro lugar? Por que? Cara, quatro, três indicados pro Bolsonaro e não resolveu, então é porque o problema não está no presidente. Os presidentes estão em outro lugar. Qual é o outro lugar que tem poder de decisão? Conselho e Diretoria. Tá? Então, vamos, gente. Vamos prestar um pouquinho mais atenção pra gente não ser enganado. É nessa questão que a esquerda ganha da gente. É nessa questão que o aparelhamento do sistema ganha da gente. Porque faz a gente criticar não o culpado, mas quem aparenta ser o culpado. Tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Urgente, presidente da Petrobras. Então, Raimundo, entenda, eu não estou criticando você, eu entendo a sua postura. Tá? Mas a gente precisa entender. É por isso que eu sempre falo. Gente, nunca se apeguem ao que eu falo. Dá uma pesquisada na internet. dá uma pesquisada quem é que controla os preços, quem tem poder de decisão dentro da Petrobras, como funciona o conselho, a diretoria, pra que que serve. O presidente, o que que ele consegue não fazer dentro, né? Bolsonaro tá mostrando pra sociedade que o problema não é o presidente, que já se foram trocados uns três ou quatro e não se resolve. e todos entram com a ideia de resolver, mas chegam lá, alguma coisa tá impedindo os caras de resolver. Aí, quando eu vejo o conselho da Petrobras segurando uma reunião pra trocar o presidente da Petrobras com o ministro de Minas e Energia, lançam um aumento e a culpa começa a cair toda pra cima do presidente da Petrobras, eu começo a pensar, eu falo, peraí, se o culpado é o presidente da Petrobras, por que que o conselho não antecipou essa reunião? Por que que o conselho tá segurando essa reunião pra trocar o presidente? Por que que o conselho tá fazendo de tudo pra não marcar? E aí, o próprio conselho aumenta, vota e aprova o aumento dos combustíveis? Aí, eu entendo. Eles não querem marcar a reunião porque se trocar o presidente, eles vão jogar a culpa em cima de quem? desse novo aumento? Deles mesmo? Não, não vai ter outro. Então, é aí que eu entendo que ele renuncia justamente por essa questão. Que ele não tá conseguindo fazer o trabalho dele. Theodor Santos, só em falar que vai investigar que os vagabundos vazam. Não, de novo, gente, vocês estão vendo a coisa do lado errado, gente. Como eu acabei de falar, ele como presidente da Petrobras, ele tem prerrogativas, tem prerrogativas que o ajudam a se defender de investigações. O cara deixa de ser presidente, ele perde essas prerrogativas, ele se torna um civil comum, entre outras palavras, perde privilégios. Ele se torna um alvo mais fácil sem ser presidente da Petrobras. Vocês estão deixando a mídia, as narrativas da mídia, levar vocês pro lado errado. O perigo tá no conselho. presta atenção, a Eletrobras foi privatizada. O que a gente viu agora esses dias? 11 conselheiros da Petrobras, da Eletrobras, 9 dos conselheiros pediram demissão. Por quê, gente? Porque eles perderam o controle da estatal, que não é mais estatal. Prestem atenção, gente, não é o presidente, é o conselho. Se liguem pra você, vocês estão acusando o cara. O cara entrou a esses dias. quanto tempo faz que a Petrobras está sofrendo, que nós estamos sofrendo com o aumento. Ó, começo do ano, quem era o presidente da Petrobras? Era esse cara? Não era. Era outro presidente. Mas o que foi que a gente vivenciou no mês de finalzinho de dezembro, começo de janeiro? Aquele rolo do aumento da Petrobras. A Petrobras segurou os preços ali em novembro, lembram? Fizeram lá um acordo, em janeiro a Petrobras aumentou, começou todo o furdúncio de novo. Quem era o presidente? Era esse? Não, era outro. Então, observem, gente. Não olhem superficialmente. Olhem a coisa num todo. Né? O cara vai vazar pra quê, meu Deus do céu? Se o cara vazar da Petrobras, o cara se torna um alvo fácil, sem prerrogativa, sem... A defesa dele fica mais difícil, porque como presidente, ele tem imunidades a muita coisa. Sem ser presidente, ele não tem essas imunidades. então por que que o cara se o cara tá errado? Por que que o cara ia abandonar a presidência? A investigação, ele não vai deixar de ser investigado pelo fato de ter renunciado, não. Pelo contrário, ele continua sendo investigado. Então, gente, vamos abrir o olho pra gente não ser enganado pelos caras. Né? A gente vai acabar caindo. É por isso que eu falo pra vocês, a gente se deixa levar pelas narrativas e a gente acaba sendo enganado pela esquerda, porque é isso que a esquerda quer. O presidente foi indicado por quem? Por Bolsonaro. Ora, a imprensa quer que eu e você critique o presidente da Petrobras, em consequência, critique o presidente da República e feche os olhos pra o conselho que aprovou o aumento. Urgente, presidente da Petrobras anuncia a renúncia do cargo. Né? Tá aqui a matéria, gente, vamos... Daqui a pouco a gente volta com mais comentários, tá? A gente lê os comentários. Gente, olha, eu não estou aqui criticando vocês, eu tô tentando abrir os olhos de vocês pra que vocês observem além da matéria. O presidente renunciou, aí todo mundo fala não, porque agora porque falou em investigar o cara saiu fora. Peraí, se o cara sai fora ele vai deixar de ser investigado? Não. Ele vai perder todas as prerrogativas, tudo que ele tiver de imunidade, vai se tornar um alvo fácil, vai ficar mais difícil pra ele e o peso pode... Quer dizer, era mais fácil se ele tivesse culpa, ficar no cargo pra se utilizar de todas as regalias do cargo pra fugir das investigações. Seria muito mais fácil pra ele permanecer no cargo. Pensem nisso, gente. Tá? Quem foi que aprovou o aumento da Petrobras, dos combustíveis? O Conselho. O mesmo Conselho que fez de tudo pra não... que evitou o máximo que pôde a reunião com o ministro de Minas e Energias pra poder fazer a substituição. Por que que os caras não querem substituir? Porque os caras sabem que se substituir mais um presidente e o problema continua, uma hora ou outra o povo vai começar a se perguntar. Peraí, tem coisa errada. Três, quatro, cinco presidentes e não muda o problema? Não se resolve? Então, peraí, o problema não é o presidente. Alguma coisa a mais tá errada nessa Petrobras. E aí, antes chega o Conselho e a Diretoria. Por isso, Bolsonaro pediu CPI. não é por causa do presidente, é por causa do Conselho. Para, a gente pensa. Eletrobras, estatal, tava tudo mil e maravilha. Privatiza a Eletrobras. De onze conselheiros, nove picou a mula. Por que será? O que é que mudou na Eletrobras pra nego vazar? Investigação? Não. Perda do controle total da empresa, como a Petrobras agora. Os conselheiros pintam e bordam. Pintam e bordam. O governo federal ele detém a maioria das ações. Mesmo assim, o governo federal ainda não pode tomar as ações. Porque se Bolsonaro pudesse tomar ações, era bom demais. Não pode. Não é assim que funciona, gente. Acorda. A mídia tá tentando levar as pessoas pro lado errado. A mídia esquerdista tá fazendo aquele... As pessoas estão se deixando levar. Bom, gente. Fui. Espero que vocês tenham entendido aí o meu contexto. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.